...fechando o lado e o Jefferson faz a mesma coisa. Olha lá, sobrou pro He-Man, vai bater, catou o goleiro, Danilo na cabeçada, caixa! Caixa, 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 caixa! Gol! Gol! Danilo! Danilo! Ele gosta da rede, Danilo faz mais um pro galo, Danilo, Danilo, Danilo! Dami gol no fundo do barbante, na cabeçada, bora no cantinho esquerdo! É a luta, é a batalha do novo jogador Atlético, já vai caindo nos braços da torcida pelo esforço, pelo talento e porque também tem o cheiro do gol! Danilo, o Dani gol, o 14 do galo, meteu de testa pro fundo o barbante, ela entrou apertadinha no cantinho esquerdo e entrou no fundo do gol! Bicha de fundo, bicha de fundo, Danilo no fundo do gol, recente! O Danilo ali como é que queria a bola, queria mais à frente, a bola ali pra Marcosuel, pra Fred, pra Marcosuel, pintou na boca do gol, pra Fred, bateu na boca do gol, caixa! Gaça, 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 Gaça O homem poderoso, mete no fundo do barbante, depois da jogada do Michael Silver com o Fred, o Fred cruzou, não foi egoísta também não, está em melhor condição, He-Man, a favor, no fundo do barbante, o Atlético bota, mas atacantes botam, tempero do jogo, bola, bota a bola na rede, faz a festa do povo atleticano aqui do Independência em todo o Brasil, He-Man, 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 um homem poderoso no fundo do barbante, O guardante é o segundo do galo, Paul Rezende O tempo para o Fred, 33 para o Michael Silver e 33 para o Rafael Moura Olha o Michael Silver na direita, Fred, caixa! Caixa, 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 caixa Galo, Galo, Galo Do Galo Fred, no fundo do barbante, começou o carnaval em Belô Fred, o especialista, Fred, o letal, Fred não perdoa, no fundo do barbante, Fred de cabeça, guardou no canto direito, é gol dele de novo, é o especialista, ele é especialista em fazer a rede e balançar o Fred do carro, No 9, o centro, travantando o galo, Fred, na cabeçada, na saída do goleiro, é o terceiro do galo, começa o carnaval em Belo Horizonte, Fred, o especialista, ele é de novo, o Letende! Lendro Sports Radio Lendro Sports Radio Lendro Sports Radio